A Bambalina e o Xerife Toaster foram pegos pelos travessos, cara. Estamos na parte 2 de Garden of Bamba 6. Se você não assistiu a parte 1, vá lá no canal e assiste a primeira parte e depois volta pra cá, beleza? Vamos lá. Nós estamos aqui com o Jester. O Jester virou nosso amigo, né? Por incrível que pareça ele tá nos ajudando agora. E vamos ver agora o que nós temos que fazer. Nós vamos agora para o distrito. Deixa eu ver. O setor. É um setor novo, né? Nós estávamos no setor de instrução. Instruction Sector. Agora vamos para Potentiality Sector, né? Olha só. Chapeuzinho mexicano. Eu já peguei esse chapeuzinho. Peguei de novo. Beleza. Vamos ver se o Jester vai falar alguma coisa pra gente mais. Se ele quer falar mais alguma coisa. Tá afim de falar alguma coisa, Jester? Fala com a gente. Hum, não. Também não. O Stinger Flynn também não quer falar nada. Beleza. Então vamos lá. Pra chegar no Potentiality Sector, né? Setor de potência, alguma coisa assim. Nós temos que ir para a esquerda, talvez. É isso mesmo. Vamos lá. Cara, a última vez que eu vi o Sheriff Toaster e a Bambalina, eles foram arrastados pra aquela direção, cara. Olha só que loucura. Ah, olha só. Eu acho que é pra cá mesmo. Vamos pegar então o drone e nós temos que jogar o drone pra frente pra poder chegar do outro lado. Vamos ver. Nossa, foi rápido, hein, drone? Eu acho que é pra essa direção, o Potentiality Sector. Diferente do Gartel of Bamba 4, esse aqui a gente tem que usar o drone pra poder andar. Não é mais o elevador, né? Eu acho que é até melhor, na verdade, porque a gente consegue ter mais atenção, né? Não fica aquela coisa meio assim, ah, vou pegar o elevador, tá demorando e tal, tal, tal. Oh, meu Deus. Mas cuidado aqui, tá? Porque, ó, se eu me afastar muito da luz, os travessos vão me pegar. Pode ter certeza que eles pegam. Vamos lá, vamos devagar, vamos devagar. Tô quase chegando, eu já tô vendo uma luz lá na frente. Uma porta, na verdade. Vamos ver se a gente consegue chegar lá vivos, né? De preferência. Uh, cheguei. Aí, deu bom, hein? Deu certo. Cadê? Aqui. Eu estou escutando uma voz de fundo de uma criança, cara. É a impressão minha. Eu vou acender a luz, eu vou acender a luz, eu vou acender a luz. Mr. Kabobman! Ele não fala nada. Ele só tá protegendo aqui o... o... o dispositivo de energia. Por que, Mr. Kabobman? Você não está querendo que eu acione a energia? Estranho, né, cara? Beleza, pelo menos o cartão tá aqui. Vamos lá. Uh, onde nós estamos? Ih, olha só! É os irmãos do Jester, o poeta e o mágico. É eles mesmo? Deixa eu conversar com eles. Será que dá pra conversar? Peraí, peraí, o que eles estão fazendo? Vai pra lá, vai pra lá. Temos que voltar a juntar-nos. Nem pensar, as suas piadas são uma porcaria. Você não vai ter pernas todas... Vai saltar que nem um coelho. Temos que voltar a nos... a nos... se juntar. Você fez uma boa observação. Deixa eu pensar. Never! Que que é? Meu Deus! O que aconteceu? Caramba, que briga feia. Eu até apertei pausa. Meu Deus do céu! O cara chutou o outro. Eu consigo lá pra ver? Nossa, cara! O que aconteceu é que é o seguinte. O mágico não queria... Eu não queria... Eu não sei se é mágico, né? Mas ele não queria se juntar com o outro, não, velho. Cara... Meu Deus! Eu pego muito surpresa agora. Vamos ver se a gente encontra o cartão. Ah, lá. Tem um chapéu lá na frente. Peraí. Vamos tentar pegar aquele chapéu. Uh, ui. Cuidado. Sem cair. Ah, com certeza esse chapéu é pra poder... Que chapéu é bonitinho? Chapéu roxa... Rosa... É, roxo e preto. Ixi, tem alguma coisa lá embaixo. Será que a gente consegue se jogar lá? Uh... Cara... Posso tentar. Ah! Tem um botão ali, agora que eu vi. Tá, então beleza. Vamos lá. A gente tem que jogar o drone. Cadê o drone? Drone? Eu nem tô vendo o drone. Ah, ele tá aqui embaixo. Beleza. Tá, eu acho que pra gente poder fazer isso... Ixi, o drone vai ter que descer, hein? Desce aí, drone. Vai pra lá. Isso. Boa, garoto. Beleza. Agora ele tá aqui embaixo, eu vou tentar arremessar ele pra frente. Porque eu tô vendo que tem um X aqui, ó. Se eu jogar o drone na direção desse X, talvez dê bom. Vamos ver. Espero que dê bom. Vamos ver se vai escutar... Tá alguma coisa. Ah, foi. Deu bom. Vocês viram? Nossa, de primeira, hein? Beleza, vamos lá. Agora é só a gente acionar uma das portas aqui, que acho que vão estar abertas. Não é essa aqui, não. Talvez seja a outra, cara. Nossa, que coisa maluca que os irmãos do Jester fizeram ali agora, hein? Consigo entrar? Não consigo entrar, por quê? Estranho. Será que é alguma outra coisa? Deixa eu ver. Lá fora? Não. Talvez eu tenha que descer, então. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que descer. Peraí, peraí. Vamos subir aqui. Opa. Oi. Cuidado. Parece fácil, mas não é, tá? Tá, eu vou tentar me jogar. Cara, não sei se vai dar certo, não. Sinceramente, mas não custa tentar. Nossa, que sorte. Caramba. Ah, não. Fiquei preso. Ah, eu não consigo sair. Não. As barras são maiores do que eu. Será que eu consigo pelo menos alcançar aquilo ali? Ah, o que que é isso? Ah, é uma fita. Dá pra pegar? Dá pra pegar? Ah, eu não alcanço. Ah, alcancei. Pelo menos eu não vou de base sem pegar nada, né? Eu não consigo passar pra cá. Ai, caramba. Será que não dá mesmo? Nem fazendo... Forçando aqui a barra? Aqui, deixa eu ver. Não vai. Droga. É, eu acho que eu vou ter que ir de base. Pelo menos eu peguei a fita. Eu não sei se a fita, ela... Ela continua, mesmo se você for de base, cara. Queria saber. Beleza. Eu acionei o botão, mas eu não entendi o que que o botão fez, né? Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Ué, vou reviver aqui. Fechou. Ah, voltamos. Tá. Ahn... Os irmãos já brigaram ali. Os irmãos Jester. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa. De repente nos bancos aqui... Será que eu tenho que acionar o botão de novo? Provavelmente, né? Tá, então vamos lá. Caramba. É, de novo. Porque eu não... Porque eu acabei indo de base, né? Se você morrer, eu... Ai, a fita volta. Ai, não. Então, eu vou pegar a fita depois. Vou pegar a fita quando eu estiver lá embaixo. Deve ter um caminho pra chegar lá embaixo, com certeza. Eu acho. Eu acho, né? Beleza. Vou jogar o drone mais pra baixo. Aí. Cara, eu não sei o nome dos irmãos do Jester. Se você souber, já coloca aí nos comentários, tá? Porque eu não sei. No entanto... Eu acho que nós vamos ver eles mais vezes. Ó, nós estamos no setor Potentiality Sector. Estamos no lugar certo. Foi. Não, eu acho que ele tá fazendo alguma coisa errada. Pera aí. Vai agora. Ixi. O drone tá muito doido, cara. Como aí? Foi. Beleza. Agora sim. Tá. Essa luz aqui que acendeu, né? É, amarela. Eu tenho o cartão amarelo. Não tenho? Eu tenho o cartão amarelo. Pera aí. Eu peguei o cartão amarelo lá fora? Será que eu tenho que pegar de novo? Tá, vamos voltar. Eu acho que o cartão amarelo tá lá em cima. Esse acabamento é sumiu. Cara, não tá restaurando não. Tá faltando alguma coisa. Tá. Tá, eu vou tentar me jogar ali do outro lado de novo, cara. Vamos ver se dá certo. Beleza. É meio difícil isso aqui, tá? Uh. Ah, consegui. Caramba. Eu achei esse level design aqui meio complicado, cara. Porque se... Sei lá. Se for pegar alguém que não consegue passar por essa parte, vai ser meio difícil. Porque é meio complicadinho pular aqui. Não é tão fácil, não. Eu caí um monte de vezes. Mas eu pelo menos... Agora pelo menos eu tenho certeza que é aqui que eu tenho que ir. Porque tem uns botõezinhos vermelhos aqui, tá vendo? Vamos lá. Já foi. Coloca o drone no lugar. Joga no outro. Provavelmente a gente vai ver... Vai ter aquela perseguição dos travessos aqui, eu acho, né? Eu acho. Vamos ver se isso é verdade. Cadê? Cadê o drone? Ué. Meu drone subiu. Volta aqui, drone. Vem, meu filho. Vamos descendo aqui, meu filho. Desce, meu filho. Aí. Agora melhorou. Vamos lá. Agora vou jogar naquela direção. Mais um pouco. Agora foi. Beleza. Vamos lá. Agora tá aberto aqui. Bora. Como é que espera a gente aqui? Ih, é um dos irmãos do Jester. Cara, muito cara de que vai dar jumpscare na gente. Meu Deus. Melhor passar pelo outro lado. Acho que ele não tá afim de conversar. Ele parece meio triste. Vamos embora. A piada perfeita. Preciso encontrar a piada perfeita. Posso ter perdido uma perna, mas não posso deixar minha piada perfeita ir embora. Só tenho que me certificar de não perder a outra. Mas tenho que lembrar nada de piada sobre estar preso numa bolsa de canguru. Nunca fale essas coisas. Tá, tudo bem. Não precisa ficar assim. Tá tudo bem. As piadas podem ser sem graças, mas... O importante é ser feliz, eu acho. Bambam! Meu Deus! Peraí, você é meu amigo, né? Que eu me lembre bem. Fico feliz por saber que sobreviveste à loucura que aconteceu lá fora. Já vi casos de escapar e a contenção antes, mas nada tão maluco. Não é muito falador você, né? Por isso eu vou presumir que você está aqui por uma razão importante. Não arriscaria sua vida para estar aqui de outra forma. Seja o que for, venha comigo. Tá bom, Bambam. Vamos lá. Agora eu posso abrir essa porta, né? Ah, legal. Bambam, você podia ter me ajudado antes, né? Mas tudo bem. Tá, você vai primeiro, Bambam. Isso, boa, garoto. Meio escuro aqui, hein, Bambam? É melhor acender as luzes. Pode ser que os travessos estejam... Bambam? Ah, meu Deus. Vou seguir na escuridão, vai. Bambam, tá muito escuro aqui, cara! Tá muito escuro, eu tô com medo. Ah, cadê meu drone? Vem, drone, vem, drone, vem, drone, que eu não enxergo nada aqui sem você, vem. Como é que o Bambam eu consigo enxergar? Eu vou poder passar por aqui. Ah, melhorou. Ah, melhor. Vamos lá, vamos lá, drone. Vai na frente. Oh, drone. Eu esqueci que é difícil dirigir o drone. Eu também preciso ser aberto? É o quê? O que ele tá falando? Vamos lá. Eu, eu... Nossa, que parede feia aqui, hein? Dá um pouco de medo essa parede aqui, hein? Com calma. Não, vamos... Não vamos no escuro. Apesar de que eu sei onde é, né? Vamos ver se... É, eu não sei se eu posso andar no escuro desse jeito correndo não, né? Mas vamos lá. O drone tá vindo comigo, daqui a pouco ele tá aqui. Ah, já consegui. Pode ficar aí, drone. Já volto. Uh, olha só. É tipo um parque. O que que é isso? Um monte de Mr. Cabob mesmo com bambalinas? Vamos lá. O que que você vai explicar pra gente? Ui, pode passar. Perdão. Tá bom. Onde estamos? Olhe para este lugar. Parece muito familiar, mas não tenho a certeza de onde... Onde que eu vi esse lugar antes. É, pra mim não parece familiar, não. Pra mim parece uma espécie de exército sendo montado. Um exército de cabobmans e de bambalinas gigantes. Peraí, isso aqui não é bambalina. Isso aqui é o bambam, em formato de estátua. Estranho. E agora? Dá uma olhada aqui. Ah, tem uns... Coloca nos comentários. Olha quem lembra o que que são os regadores. Os regadores são os nerds. Eu não lembro agora. Aqui tem mais um caso que a gente vai estudar num vídeo de teorias. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Não. Beleza. Eu acho que nós temos que ir até aquela porta ali. Ah, resolver puzzles. Maravilha. Adoro puzzles. Bambam é igual a lâmpada. Lâmpada acesa ou lâmpada apagada? Eu acho que é a lâmpada acesa. Beleza. Então se... Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente pode mover os Mr. Cabobmans? É isso? O quê? Exercitar é a melhor maneira do Jumbo Josh começar a empurrar? Eu acho que eu tenho que empurrar alguma coisa. Ah, entendi agora. Opa. Empurrar sim, né? Ah, tá. Beleza. Tá. A gente entendeu que tem que empurrar as coisas aqui. Eu acho que pra poder ligar essas luzes, a gente precisa, de repente, fazer um exército de Mr. Cabobmans, né? É isso? Vou empurrar pra cá. Não. Por que que essa... Ah, eu acho que é porque eu... Será que... Se eu empurrar o... Peraí, drone. Tá me atrapalhando. Se eu empurrar o Bambam pra cá... Será que muda alguma coisa? Talvez eu tenha que tirar o... Tenho que tirar o Bambam daqui, né? Vamos ver. Eu vou jogar o Bambam pra cá. E aí, ele não vai atrapalhar. Tá. É... Eu vou jogar... Tá. Eu vou jogar esse aqui pra cá. Pra frente. Vou pegar esse Mr. Cabobman. Esses aqui que não estão sendo usados. E vou colocar eles na linha reta. Aqui pra serem utilizados pra dar energia. Eu acho que é isso. Será que eu tô enganado? Hum... Acho que tá faltando alguma coisa. Será que o Bambam tem que ir pra frente? Vai lá, Bambam. Vai lá pra frente. Eu não sei se é isso. Não. Ué. Estranho. Bambam é igual a energia. Bambam é igual a energia. Então, naturalmente, ele vai ter energia aqui. Se eu colocar ele perto de alguma coisa... Peraí. E se eu colocar o Bambam... Pegar a energia disso aqui... Deixa eu ver. Peraí. Peraí. Vamos lá. Joga pra cá. Joga isso aqui pra cá. Esses puzzles são meio difíceis, hein? Vamos ver que... O que acontece se eu colocar o Bambam perto da luz? Ai. Peraí. 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 A gente precisa abrir espaço aqui. Vamos empurrando as coisas devagarzinho junto com o Bambam. Uma hora o Bambam vai estar naquela parte ali. Pra cá, ó. Fazer um pequeno atalho pro Bambam poder passar mais rápido. Aqui, ó. Joga pra cá. Joga o Bambam pra esse lado aqui. Agora puxa esse aqui pra cá. Puxa esse aqui pra cá, né? Beleza. Aí o Bambam já tá chegando. Tá perto. Aliás, eu posso até fazer o seguinte. Colocar o Bambam aqui na frente. Coloca o Bambam aqui na frente, né? Coloca esse aqui pra cá. Aqui pra cá. Coloca o Bambam pra cá. Aí. Agora vamos ver. Ahá! Eureka! Sherlock Holmes aqui. Beleza. Falta esse Bambam aqui, né? Pelo que eu entendi. Ou será que eu tenho que fazer isso com todos os... Ahn... Tem que fazer isso com todos? Tá. Agora eu tenho que levar o Bambam pro outro lado, né? E não tem como abrir? Não. Nossa, é meio... Meio confuso esse puzzle, né? Mas acho que tem um botão ali em cima. Vamos ver se a gente consegue apertar ele. Botãozinho ali em cima, aberto. Ah, abriu. Ahá! Aqui em... Não. Eu acendi alguma coisa. O que que eu fiz? Alguma coisa eu fiz. Vou apertar esse botão. Será que eu... Devei alguma coisa aqui dentro? Beleza! Agora estamos com os dois Bambans aqui na frente e atrás. Quer dizer... O Bamban chegou ali e chegou aqui. Tá. Agora falta só esse aqui. Cara, eu acho que eles colocaram muito puzzle demorado aqui nesse jogo, cara. É a impressão minha. O que que vocês acham? Coloquem nos comentários. Porque... Esses puzzles demoram muito, velho. Ó. Eu até cortei uma parte do vídeo aqui pra poder poupar vocês do puzzle. Porque é só vocês tentarem fazer isso aqui, ó. Tentar direcionar as coisas aqui, ó. Colocar o Bamban lá na frente. Tudo bem. É um puzzle, mas... Ó. Vai ter que colocar... Vamos ter que trocar de lugar os puzzles. Ixi, peraí. Vamos ver como é que eu vou fazer. Aê, beleza, beleza. Ó lá. Agora sim eu terminei. Empurrei todos eles pro lado pra colocar o Bamban aqui na frente, cara. Então, como eu tava falando, eu acho muito puzzle, velho. A gente tem que ter um pouco mais de... Outros elementos dentro do jogo, né? E agora? Terminamos aqui. Ah, e tem que voltar com ele. Jesus Cristo. Vamos lá. Ufa! Caramba! Vou te falar, viu? Esses puzzles são demais, cara. Tá bom. Chega, né? Posso continuar o jogo agora? Oh, graças a Deus. Vamos lá. Cadê? Cartão vermelho. Cartão vermelho, ó. Vamos embora. Agora, finalmente, vamos abrir essa porta aqui, cara. Nossa senhora. Bamban, se você fez isso, tá de parabéns, viu? Me fez tomar bastante tempo, meu. Ui! Que isso? É um travessinho. É um travesso! O que que é isso que está fazendo aqui? Ele pulou! E foi embora. E tinha uma coisa na cabeça dele. O que é isso? É, aquilo ali é tipo o seu amigo? Não, eu não conheço aquilo não. Já pode dizer para se abaixar. Até parece que eles vão comer o seu pâncreas. Ei, pode descer agora. Somos amistosos. Não, meu Deus, cara. Que que é isso? Que bicho é esse? Portanto, és o meu salvador. Recebeu o meu aviso. Tive a oportunidade de escapar ao meu caos. Meu Deus! Olha essa luta! Ih, foi embora. Deixa em... Ixi, foi o Jester que pegou ele, hein? Nossa, eu não estou vendo nada acontecendo, cara. Deixa eu ajudar eles aqui. O negócio está feio lá fora. Calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí. Aquele deve ser o quê? O pai dos travessos? O que que é aquilo ali? Eu não consigo... Ixi. Aí, consegui. Roxo. Nossa. Mas que bicho é aquele, cara? Cadê eles? Bambam? Você está bem? Cara, o Bambam foi nocauteado, velho. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Pegamos o cartão roxo. Acho que era isso que a gente precisava. Meu Deus. Nossa, cara. E o... Ah, Jester! Agora que eu vi o Jester aqui, coitado. Meu Deus. É melhor eu ir embora mesmo. Cadê... Cadê meu drone? Ah, meu Deus. Eu não sei se eu vou sair correndo aqui. É uma boa ideia, mas... Porque meu drone não está vindo. Meu drone está lá em cima, cara. Será que é uma boa ideia ir pela escuridão? Não sei, cara. Vamos lá, velho. Ai, meu Deus. Nossa, se ele aparecer aqui... Se ele aparecer aqui... Ah, meu Deus. Ai, pula. Isso. Vambora, vambora, vambora. Vai tomar uma jumpscare. Não? Nossa, que sorte, hein. Ah, mas abriu aqui. Ixi, agora abriu essa porta da frente. Não, isso aqui já estava aberto, né? E agora? Será que é por aqui mesmo? Ih, caramba. Aquele... Eu não sei para onde que eu vou agora. Ah, não. Tem uma porta roxa para abrir aqui, não tem? Essa aqui é óbvio, né? Meu Deus. Abre, indo. Abre-te, sésamo. Beleza. Entramos. Ah, não. Mais uma parte escura. Cadê meu drone? Ah, mas eu estou vendo o fundo ali. Eu estou vendo a saída. Bora, bora, bora. Eu não gosto de andar por esses lugares aqui, hein, velho. Quem é aquele cara grandão, hein? Será que é o pai dos travessos? Coloca nos comentários aí. Eu não tenho certeza, não. Ele tem a aparência de um travesso pequeno, só que como se fosse adulto mesmo, né? Parece que tem uma espécie de família aqui. Família de travessos ou alguma coisa assim. Mas só que ele não deve ter saído do marsup e da quimbonsíria, né? Ele é muito grande pra isso. Ele deve ser um travesso de... Ih, ass... Aguente aí, vamos... Ai! Que susto. Aguente aí, vamos... Dói minha cabeça. Você viu o senhor Dadado depois da nossa escaramuça? Espera, eu conheço esse lugar. O interruptor deve estar no escritório lá em cima, mas entrar lá não vai ser nada fácil. Teríamos que ativar as quatro fechaduras da porta a partir daqui, mas primeiro tem que ser reparadas e precisam de energia. Posso repará-los se houver energia, mas lembro que o xerife Doddster tem montado o interruptor de modo que se fosse ativado alertaria toda a instalação. O alarme dispararia e certamente atrairia convidados indesejados. Se me pudesse cobrir de cima enquanto eu arranjo os interruptores, talvez conseguíssemos entrar no escritório. Estou pronto, quando você estiver. Ah, então ele vai atrair convidados indesejados e por acaso nós apertarmos o interruptor. Meu Deus, o xerife Doddster é um gênio. Nós vamos ter problemas. Peguei mais um diagnóstico aqui, mais um experimento, né? Aqui tem o botão de interruptor de energia, né? Que se a gente ativar vai ligar tudo. Ah, olha só. Aqui está funcionando. Beleza, ali também. Aqui tem um botão. Ixi. Olhos na cela. Tá, vamos ver. O candeeiro de teto tem que ser carregado. Ah, é. Começar o reboot. Não entre em pânico! Era esperável. Mantenha os olhos nas doze luzes à minha volta. Se ficar vermelho, aponte para um das postes da luz para poder controlar. Se ficar tempo demais vermelho, estamos feitos. Olhos no teto também. A luz que está lá em cima tem que ser recarregada após cada utilização. Aí vem eles! Tá, eu vou tentar, né? Cubra o Beer or Giggle. De cima. Ah, entendi. Vamos ver. Como é que desce a luz? Ah, eu não tenho como botão ter para descer. Ah, eu não tenho como botão ter para descer. Como é que faz para poder... Ah, meu Deus. Eu não sei... Conseguiu? Nossa, eu... Deu certo? Agora, mano... Ah! Não deu, não. Acho que não. Eu não entendi direito. Ah, agora eu entendi. Se eu apertar para cima, eu vou para baixo. Como é que eu ia saber disso, né? Olha lá. Agora ele desceu. Ah, beleza. Então vamos. Agora vamos ir. Agora vamos conseguir. Bora. Vou começar aqui a startar o reboot. Vamos ver se isso vai dar certo. É só eu proteger ele, né? Beleza. Aí depois eu recarrego aqui caso a luz apague. Eu acho que é isso. Vamos ver. Vou testar de novo. Beleza. Olhos no teto também. Cara, tem uns travessos grandes aqui, né, cara? Uns travessos gigantescos. Aí vem eles! Beleza, eu estou de olho. Estou de olho, estou de olho, estou de olho. Estou de olho. Ah, ali embaixo. Boa! Agora está dando certo. Beleza. Mais um aqui em cima. Ah, meu Deus. O que eu faço? Tem que ligar a luz de novo? Ah, eu vou morrer. O que eu faço? O que eu faço? Meu Deus! Estou tentando, estou tentando. Estou tentando, estou tentando. Estou tentando. Beleza. Mais um ali. Será que vai dar tempo? Aí. Beleza, vou recarregar aqui rapidinho. Ah, meu Deus. Estou tentando! Vai, 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 vai para o lado. Meu Deus, ele foi para o lado errado. Ah, meu Deus. Aí, foi. Beleza. Aí, foi. Aí, desceu. Acho que agora vai, hein? Eu tenho que ficar de olho no teto também, né? Isso que é o grande lance também. Aí, agora vai. Opa! Aí. Tem muitos aqui, cara. Tem muitos, tem muitos, tem muitos travessos. Aí, mais um. Falta só mais um, falta só mais um. Beleza. Vou ligar aqui de novo a energia. Já passo aqui, já ligo a energia. Já jogo para cima. Já vem aqui. Já tira esse cara aqui. Beleza. Agora falta só o da esquerda. Vai, 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 vai. Aí, beleza. Deu certo. Ah, tem mais um aqui na direita. Agora vamos para o outro lado. Pronto. Foi. Deu certo? Ative o interruptor e vamos voltar. Não quero passar nem mais um minuto aqui. Ótimo. Eu também não. Conseguimos. Eu estava com dificuldade porque eu tinha que ligar o girador. Eu tinha que ligar esse negócio de energia aqui, cara. Eu não estava sabendo disso. Meu Deus do céu. Ufa, ainda bem que conseguimos terminar essa parte aqui. Meu Deus. Vou descer com o Gester aqui. E agora vamos embora. Beleza. Bom, vou fazer a parte 3. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal. A cara do Gester aqui. Vamos agora assistir a parte 3, cara. Que deve estar muito boa também. Tamo junto!